Qual foi o momento mais crucial na minha carreira enquanto terapeuta Ayurveda? Em 2011, 2012, eu fui fazer a minha primeira viagem à Índia. Na época, eu fui atrás de um curso de psicologia védica que o Dr. Ruggi estava dando lá no Ananda Louca. E, naquele momento, eu ainda não tinha completamente decidido que eu ia deixar de ser um economista da UFRJ, de ciências econômicas, etc. Mas eu sempre quis saber o que é a mente, o que é a consciência. E, naquele momento, quando eu cheguei na Índia na primeira vez, isso foi na virada de 2012 para 2013, eu tive várias questões de estar ali na Índia. Naquele momento, eu ainda era um ser muito mais japonês do que indiano. Mas eu me lembro que teve um evento que me marcou profundamente. Tem bastante a ver com a cor do céu que está aí atrás. Estava eu lá, andando numa rua, impune, eu acho que era impune. A gente estava indo em algum Ayurveda shop, comprar alguma coisa. E, de repente, eu vi um Ganeshão. Naquela época, eu não era assim tão pró-Ganesha como eu sou hoje. Mas aquilo dali causou um impacto dentro de mim, eu posso dizer. E foi um impacto muito visceral. Não foi um impacto de alguma coisa que eu estava simplesmente pensando sobre o assunto. Foi nas entranhas. Aquele momento, eu acho que marcou a minha vida como um lugar de... que, dentro da cultura indiana, nós chamamos de Darshana. Ou o que a gente poderia chamar de bênção papal na nossa cultura. A vivência de estar ali, andando no meio da rua e virando a esquina e, de repente, vendo uma estátua... Aí, você poderia falar, não, mas se fosse uma estátua de Duro ou qualquer coisa que seja, teria o mesmo efeito? Eu acho que não. Eu tenho uma relação com o Ganesha, digamos assim, no DNA da coisa. E ter aquele lugar completamente prosaico. A gente, assim, como se eu estivesse... Eu sou carioca, né? Como se eu estivesse andando um Largo do Machado e, de repente, saindo de uma rua para outra, Buffett, uma super imagem de um São Judas Tadeu, assim, ou qualquer coisa que seja. Entendeu? Só para pegar e botar isso na nossa cultura brasileira. Aquele dali, eu me lembro que eu senti o meu corpo, assim, dar um pouco para frente e para trás. E, depois, eu nem lembrei muito daquele evento, porque eu não consegui processar tudo o que tinha acontecido comigo naquele instante. Foi passando a minha viagem na Índia, indo lá para o Kerala, onde eu comecei a ter aula lá num convento de padres portugueses. Era um negócio, assim, bastante kármico a história. Que eu fui vendo quanto que aquela cultura, ou quanto que aquele mundo me chamava. Aquilo dali, é claro que eu tinha, assim, vários comportamentos iracivos, que não conseguia aceitar um monte de coisa, criticava um monte de coisa. Mas, assim, gente, viajar para a Índia a primeira vez nem sempre é uma coisa muito fácil para todo mundo. Logo antes disso, o quê? Uns dois anos antes, eu tinha viajado para a Bolívia. E eu fui, tipo, do Rio de Janeiro até o Machu Picchu, meio que de ônibus, de trem, etc. E eu falo para as pessoas assim, se você nunca foi à Índia, experimente ir à Bolívia antes, vai ser um bom treino. Mas o que eu quero dizer é, ir para a Índia não necessariamente é uma coisa tranquila para o seu conforto. A não ser que você esteja gastando milhões de dólares e tal, mas não é uma coisa que a gente pode chamar, assim, tanto de turismo. E o que eu quero trazer aqui é que, muitas vezes, a Índia vai mudar o seu chip, mesmo que você não queira. E dentro do meu momento de carreira que eu estava, eu sinto que ter ido nessa viagem, que eu investi uma grana para fazer aquilo dali, e tirei um dinheiro da poupança forte naquele momento, assim, eu não tinha, né? Eu era um mestrando ali, né? Eu estava fazendo aquilo com os meus, vamos chamar assim, minhas bolsas de CNPq. Foi uma decisão muito importante porque eu senti dentro de mim a vivência de uma vida com propósito. Não que o que eu vivesse antes não tinha propósito, não, gente. Eu fazia um negócio de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, consumo consciente, fundo de desenvolvimento ambiental. As coisas que eu fazia, eu gostava. Mas me parecia um pouco oco. Me parecia um pouco um ovo de páscoa. Por fora era gostoso, mas dentro parecia, talvez, um pouco vazio. Nunca tinha pensado sobre essa perspectiva, eu gostei. E o que eu acho que é legal de estar fazendo esse vídeo aqui agora, é porque esse Ganesha, ele tinha exatamente essa cor. Era uma cor que tinha o roxo, que tinha o azul e que tinha esse amarelo. Então, visitar a Índia é uma das coisas que eu falo para as pessoas. Olha, não necessariamente você deve visitar amanhã, mas em algum momento você deve visitar. Porque ela te aceita ou te rejeita. E quando ela te aceita, ela provavelmente vai te mandar para lugares onde aquilo é benéfico para o seu desenvolvimento espiritual. É claro que se você for lá com uma perspectiva muito de ganhar dinheiro e etc. E não está num processo de desenvolvimento pessoal, pode ser que isso não seja tanto verdade. Beleza. Mas, para a galera que está buscando fazer uma transformação de carreira, começar a trabalhar com a Ayurveda de uma forma mais consistente, isso ser uma parte importante da sua remuneração, eu considero bastante importante essa iniciação. de você ir sinceramente, colocar a sua testa lá e reverenciar a Mãe Índia como um lugar de pedir bênção. Sabe quando antigamente a gente aqui parava e falava assim, pai ou mãe, bênção. É mais ou menos assim que a vida dentro do Ayurveda, do Yoga, do Jyotia e etc. No meu entendimento deve ser. Então, aquilo dali me ajudou a voltar para o Brasil muito mais no pique de fazer os primeiros cursos de psicologia védica. Não sei se vocês já assistiram, mas era aquele com iPad e etc. Foi a minha primeira compra de Dubai. E querer trazer na nossa plataforma de divulgação um Ayurveda acessível, um conhecimento onde a gente fala numa linguagem coloquial, mas também quando precisa ter um rigor teórico, acadêmico, científico, que você quiser chamar crítico, que é a palavra que a gente gosta, ou filósofo, dependendo do contexto, isso também isso é possível. Então, se você gostou desse vídeo e você já foi na Índia alguma vez, e você tem vontade de ir na Índia, comenta aí para a gente, mostra um pouco da sua trajetória, porque isso também pode inspirar as outras pessoas. oumgam ganapatayi namah oumgam ganapatayi namah oumgam ganapatayi namah oumgam ganapatayi namah kanisha-sharanam Anishasharanam Namaste